Uma das musas da TV dos anos 90 e 2000, Patrícia de Sabri é o tema do vídeo de hoje do nosso canal. Você vai saber detalhes sobre sua história de vida e como ela está atualmente. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Patrícia Renaud Chamay de Sabri nasceu em São Paulo. Ela iniciou sua carreira no teatro em 1992, fazendo a peça Namoro, de Hilder Miranda Costa. Em 1993, estreou na televisão, interpretando Cacau na novela Olho no Olho. Eu não quero, Juca. Eu não tô afim. Me deixa sozinha. Cacau, a gente é namorado. Fomos namorados, lá em Los Angeles. No ano seguinte, participou de alguns episódios no Você Decide e logo depois, em 1995, apresentou os programas Estação Futebol, Futebol Paulista e Você e atuou na primeira temporada da novela Malhação. Em 1996, passou pela CNT, na novela Antônio dos Milagres. E fez ainda no mesmo ano, no SBT, o folhetim Colégio Brasil, interpretando a personagem Júlia. É... Bom, façam favor, eu quero que vocês façam exercício sobre animais e vegetais que tá aí na página, se não me engano, 46. Eu vou falar com a dona Lime e já vou, tá claro? Em seguida, fez a minissérie A Filha do Demônio. E em 98, fez um de seus papéis mais memoráveis. Quando protagonizou a novela Pérola Negra, interpretando Pérola. Escuta, o que você pensa da vida, hein? Você acha que o mundo tá dividido em dois? Um, onde as mulheres te adoram e o outro, onde elas te odeiam? Você não acredita em contos de fadas, né? Neste período, Patrícia começou a conciliar o teatro com a TV. Fazendo peças como A Sereiazinha, Se Você Me Ama e Me Suicido ou Não. Em 99, se mudou para os Estados Unidos, para terminar os estudos do curso de Cinema e Teatro. Lá, fez alguns trabalhos como atriz, participando de clipes musicais e fazendo participações em várias produções. Como, por exemplo, no filme Any Given Sunday e na série The Fugitive. Voltou para o Brasil em 2000 e logo recebeu convite para voltar à TV. Sendo a protagonista da novela Vidas Cruzadas na Record. No folhetim, ela deu vida a Letícia, que mais tarde foi conhecida como Luísa. Desde o início, quando você me mandou entrar naquele helicóptero, que não foi um acidente. Você sabe muito bem disso. Entre 2002 e 2003, foi repórter do A Noite a Uma Criança. E logo depois, em 2005, resolveu morar novamente no exterior. Lá, Patrícia fez um curso de teatro em Londres. E em Paris, estudou francês. Em 2011, fez mais um trabalho na TV, atuando na novela do SBT Amor e Revolução. Dando vida a Olivia Guerra, que mais tarde, ficou conhecida como Violeta. Você não tá entendendo, né? Ele vai tentar matar a Miriam. E se ele não matar, ele vai deixar ela com sequelas pro resto da vida. Sequelas? Em 2014, mudou-se para Hollywood. E lá, além de se dedicar ao seu filho, fez cursos de teatro e artes cênicas. E acabou participando de alguns trabalhos no cinema e no teatro. Em 2018, ela atuou na série Z4, fazendo a personagem Maria Lúcia. Calma, Humberto. Calma. Como é que você quer que eu tenha calma, sendo que eu acabei de descobrir que eu não soube educar o nosso próprio filho? Isso é só uma fase. Vai passar. Uma coisa que poucas pessoas sabem, é que na época em que Patrícia fazia as gravações de Z4, ela teve uma dissecção na artéria vertebral. Uma artéria que fica no pescoço. Mas felizmente, ela pouco tempo depois, se recuperou. Em 2019, a atriz voltou para o Brasil. E ainda no mesmo ano, se mudou para a França. Antes de viajar, ela concedeu entrevista. Contando que apesar de estar longe do país de origem, vai se dedicar mais à carreira de atriz. E quer começar do zero. Nos últimos anos, tenho dado muita prioridade à minha vida pessoal. Não quero deixar minha carreira de lado. Porque é a única coisa que eu sei fazer. Além de ser mãe, que é um papel que eu consigo executar e exercer bem nessa vida. E que eu amo de paixão. O meu trabalho, minha carreira, também é algo que eu amo. Não quero largar de vez a minha carreira. Eu vou querer fazer cursos na área. E se pintar alguma oportunidade com a atriz, vou encarar, claro. Será meio que começar do zero. Mas eu gosto dessa coisa de começar do zero. Disse a atriz. Para quem não sabe, Patrícia já foi casada com o cantor Fábio Jr. Na época, o relacionamento deles foi polêmico. Porque eles se casaram depois de apenas dois meses de namoro. Se separando pouco tempo depois. Com apenas alguns meses de união. Atualmente, Patrícia tem 45 anos. Ela tem um filho chamado Maximilian. Fruto de seu relacionamento com seu segundo marido. O belga Michael Hanson. Nos dias de hoje, ela mora na França. Com seu filho e o empresário francês Olivier Mourguet. Ela já tem mais de 20 anos de carreira. E fez mais de 10 trabalhos na televisão. Além disso, Patrícia é poliglota. Além do português, ela fala inglês, francês e alemão. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades sempre toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E siga também nosso Instagram. É arrobaalvo na TV. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau.